Olá, o Minuto AGU está no ar. A Advocacia-Geral da União conseguiu o bloqueio de 16 milhões de reais em bens de desmatador de área na região amazônica. A decisão judicial também proíbe que o proprietário explore economicamente a região durante o curso do processo e suspende o acesso à linha de créditos do poder público até que o dano ambiental seja completamente regenerado. A região degradada possui área equivalente a 680 campos de futebol. E em uma ação de combate à corrupção, a AGU confirmou na Justiça declaração de inidoneidade da construtora Mendes Júnior. A penalidade foi imposta em processo administrativo de responsabilização, mas estava suspensa pela Justiça a pedido da construtora. Em recurso, a AGU comprovou a validade da sanção. Esse foi o primeiro processo que levou a aplicação de sanção de declaração de inidoneidade a uma empresa investigada pela Operação Lava Jato. E a AGU confirmou na Justiça a validade de multa no valor de 12 milhões de reais aplicada à concessionária de energia elétrica por falhas na manutenção de uma subestação. A penalidade foi imposta pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, devido a problemas de manutenção e conservação. As falhas colocavam em risco o fornecimento de energia para Brasília e municípios próximos. A Justiça chegou a anular a multa, mas a AGU recorreu e confirmou que cabe à ANEEL editar normas para regulamentar o setor elétrico e aplicar multa em caso de infração. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais ou aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code que aparece na tela. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho